Fala galera, beleza mano? Então galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou estar trazendo para vocês um tutorialzinho aqui de show cara, ensinando a jogar com essa linda habilidade aqui né, ensinando o básico para vocês galera, para vocês pelo menos terem uma noção assim, caso queira aprender com o herói né mano. E é isso então, não vamos ficar de enrolação aqui galera, então já vamos lá, eu vou estar vindo aqui ó, mas lembrando também, caso você, se esse vídeo te ajudar né mano, deixa o like aí para ajudar o canal mano, ajudar na divulgação, se inscreve aí no botãozinho vermelho aí embaixo e é isso, nesse vídeo aqui nós vamos estar ensinando combos, explicando as skills, mostrando o build, trick, essas coisas tudo rapaziada, mas então agora só bora. E é o seguinte galera, eu vou estar começando aqui explicando a passiva do Cho, passiva do Cho é o seguinte, a cada 8 Jardas que Cho se mover, seu próximo ataque básico causará 180% de dano, não pode ser crítico, e uma breve lentidão de 80%, ou seja galera, o que é Jardas? Jardas é tipo como se fosse metro, um jogo, algo assim, e a cada tipo, é cada passo na verdade, e a cada 8 passos o Cho vai ativar esse foguinho que está aqui na mão dele, vocês estão vendo? Ó, calma aí, se eu bater aqui no Lorde só para atirar, ai meu Deus, eu tenho que dar outro tapa aqui porque eu já vou ativar de novo, vai, deixa eu botar um bot normal, deixa eu dar um tapa e agora deixa eu remover, então é o seguinte rapaziada, ó, vou dar 8 passos ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Ativei minha passiva, e nisso meu ataque vai ser aprimorado, ou seja, vai causar 180% do meu dano, e vai dar lentidão no inimigo ó, deixa eu botar um boot de patrulha aqui, ó, eu vou dar um tapa, ó, ó, ficou lentidão, viu? Por um tempinho tomou uma lentidão rapaziada, ó, vou bater de novo, ó, lentidão, e agora eu vou dar tapa normal, tá vendo que ela não toma lentidão? Mas a cada 8 passos é lentidão, entendeu? E também mostrar a diferença de dano, calma aí, se eu remover bot, botar 2 bot, não é, bot de dano, beleza, eu vou dar 8 passos rapaziada, e vamos, ó, olha o dano total ali ó, 287, tá vendo? Agora deixa eu remover bot e colocar outro. Bot de dano, agora sem tacar a passiva ativa, 154, entendeu? Mais ou menos? Mas ok, beleza, deixa eu remover bot agora, e vamos explicar a primeira skill rapaziada, e a primeira skill do Cho é o seguinte, velho, Cho desfere socos frontais por 3 vezes continuamente, cada soco causa 180 de... é, 180 pontos de dano físico, ou seja, galera, toda vez que você for subir nível, o dano da skill vai aumentando, e comprando o item também aumenta mais. O terceiro ataque joga pra cima os inimigos próximos, é, o terceiro ataque joga pra cima os inimigos próximos, e o terceiro soco dessa skill reseta o cooldown da segunda skill também, ou seja, galera, ó, é isso aqui, ó, a primeira skill dele, 1, 2, aí quando ele for bater, galera, ó, na terceira, jogou o inimigo pra cima, entendeu? E ela também reseta a segunda skill, vou mostrar pra vocês, calma aí, ó, sem cooldown, 1, 2, vou usar segundos aí, né, bati, ó, viu que a segunda voltou? E a segunda skill, vou tá explicando pra vocês agora também, galera. E a segunda skill do Cho é o seguinte, mano, Cho se lança pra frente, se tornando imune aos efeitos de controle durante o movimento, ou seja, o Cho vai dar um dash, galera, pra onde você direcionar, e durante esse dash, durante a animação do dash, ele fica imune a qualquer controle, rapaziada. E pra quem não sabe o que é controle, são skills que, tipo, stunam o seu, deixa os inimigos, deixa você paralisado, mais ou menos isso, entendeu? Mas então é o seguinte, ó, continuando a skill, é, após o dash, o Cho aumenta a sua penetração física em 20 pontos e adquire um escudo que pode absorver 230 pontos de dano, de dano por 2 segundos. Ou seja, galera, eu vou ganhar um escudo ao dar o dash, eu vou aumentar minha penetração física, ou seja, tipo, penetração, galera, ajuda a dar mais dano, sabe, no inimigo. Vamos supor, num tanque já vai ajudar bastante a penetração. E o legal dessa skill, da segunda skill, é que ela comba com a passiva, lembra que a passiva aumenta 180% de dano? Ou seja, então, vamos supor, vai, você tá indo pra cima de um inimigo, tá, com a passiva ativa, você vai dar o dash, que vai aprimorar, e dá o seu capaciva ativa, entendeu, mais ou menos? E... essa é a segunda skill dele, rapaziada. E agora vamos pra ultimate, só tá explicando a ultimate aqui pra vocês. E a ultimate do Cho é o seguinte, galera. Cho dá um chute... opa, calma aí. Cho dá um chute pra jogar o inimigo pra trás e causa 4, 6 pontos de dano físico. Use novamente, Cho se direciona para perseguir o inimigo no ar, causando pelo menos 400 pontos de dano físico. Ou seja, galera, deixa eu colocar um bot aqui pra explicar pra vocês. O Cho, com a ultimate dele, ele vai chutar o inimigo e você vai poder clicar de novo, caso você queira ir atrás do inimigo. Ou seja, pode ser uma skill que vai salvar a sua vida. Vamos fingir que ela tá me perseguindo. Eu uso e fujo. Ou então, galera, pode ser uma skill pra... Você comba aí em cima do inimigo. Tipo, vamos supor, vai, ele também tá sem vida. Você chuta e aperta de novo. Entendeu? Eu fui atrás do inimigo novamente. Deixa eu remover o bot, sem cooldown. Ou seja, é assim, ó. Chutei e cliquei de novo. Entendeu? E agora eu vou tá dando uma explicada no combo dele pra vocês, rapaziada. Combo básico, mano. Então, deixa eu remover o bot. O combo do Cho é mais ou menos assim, galera. É... Vamos colocar bot de patrulha. Ó, vai, eu tô correndo atrás do inimigo, galera. Eu tô com a passiva ativa já, como você está vendo. Certo? É... Eu vou... Caso o inimigo esteja perto, eu só vou usar a primeira. Primeira. Vou dar um dash, ataque básico. Usar a primeira. Chuta, dá o dash. E vai caute, entendeu? Esse normalmente é o combo básico do Cho, galera. É seu remover bot. E você clicar de novo. Ó, você vai usar a primeira. Primeira. Cautei e jogou no inimigo. Dá o dash. Dá o ataque básico. Primeira. Jogou pra cima. Aí você vai ultar. E vai pra cima do inimigo. Aí caso... Ó, deixa eu botar aqui de novo. Aí você vai pra cima do inimigo pra finalizar ele. Ó. Primeira. Primeira. Dash. Ataque básico. Chuta. Você pode chutar, ó. Ultou. Vai atrás. Aí sim você dá o dash pra finalizar também, ó. Entendeu, galera? Mas também tem muitas outras maneiras de fazer com o Cho. Tem gente que gosta de fazer mais bonito, mais simples, sabe? Um exemplo. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, rapaziada. Ó, deixa eu botar um bot normal. Deixa eu tirar o Codal. E é até por isso que eu tô de caçar. Porque a maioria do Cho, se não todos, cara, usa caçar. Caçar não, ó. Flash. Perdão, rapaziada. Porque com flash você pode, ó. Tipo, vamos supor. Você tá chegando no inimigo. Cheguei, 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 cheguei. Joguei ele pra cima. Só que ele conseguiu fugir. Você vai dar um flash pra trás, ó. E vai chutar o inimigo. Mas pra fazer isso aqui eu tenho que fazer numa torre aí, galera. Que normalmente o pessoal faz isso em torre. Ó, deixa eu explicar pra vocês aqui. É o seguinte, ó. Deixa eu colocar um bot aqui, vai. Funciona mais ou menos assim, rapaziada. Vamos supor que tem um inimigo ali te provocando. Você vai usar a primeira, primeira flash, entendeu? Jogou pra cima, é mais ou menos assim, rapaziada. Só caso o cara esteja assim, você entendeu? Mas também tem outra maneira de fazer. Deixa eu remover o bot e colocar aqui de novo. Bot normal. Opa, bem na torre, hein? Isso é expert size. Normalmente é assim também, galera. Tá vendo, ó. Presta bastante atenção nesse daqui, galera. É o seguinte. Ó, nesse aqui você vai usar a ult em sequência. Você vai mirar seu joystick, tipo, pra trás do seu inimigo. Tá vendo, ó. Eu tô mirando pra trás da Laila, meu joystick, galera. Pra saber onde o flash vai, tipo. Entendeu, mais ou menos? Ó. E vai ser o seguinte, ó. Vai ser... Ó, vou explicar aqui rapidinho, só presta atenção. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ultar. E em sequência, você já vai clicar no flash. Lembrando que o joystick tem que estar mirado pra trás do inimigo. Você vai flechar pra trás dele e vai apertar na ult. Mais ou menos assim, ó. Entendeu, galera? Assim, o inimigo não consegue perceber o combo que você ia dar. Perceber o combo que você ia dar. Ou seja, seu remover bot, colocar de novo. Ó, vê se vocês entenderam. Vou fazer de novo. Ó, tô indo sentir da Laila. Não vou flechar. Tô indo sentir da Laila. Ou ter... Opa. Deu errado. Que merda, hein? Tá, beleza, galera. Esse último deu errado aqui, ó. Vamos botar a última vez pra explicar pra vocês. A gente vai ter o Lover Bot. E vamos lá. Ó, você vai com o joystick mirar aqui, ó. Pra trás da Laila. Só que primeiro você vai ultar, ó. Ultou, flechou. Entendeu, mais ou menos? Não funciona, galera. E tem muitos outros que as rapaziada gostam de fazer também. Mas isso aí já é mais complexo, galera. Isso aqui é um tutorial básico. Mas é isso, então. Beleza. Agora vamos tá indo pros feitiços. Não, feitiços eu já falei que é flash, né? Vamos tá indo pra build, rapaziada. A build que eu costumo usar no show é essa daqui, ó. Eu faço ou bota de defesa física ou defesa mágica. Depende muito do time lá. Aí, galera. Eu vou fazer a lâmina... Não, eu vou começar assim, ó. De early game eu vou tá começando fazendo a espada da legião, ó. Presta atenção. Começa fazendo esse item. E já vou fazer a lâmina dos sete mares. Beleza. Finalizei a lâmina dos sete mares. Aí eu finalizo a lâmina do desespero. Faço o confronto sem fim. Aí eu faço o asa da rainha. E se o time de lá tiver muito tanque, galera... Não, tiver muito dano, galera. Aí eu vejo se eu faço o imortal. Mas se tiver de boa, eu faço o voz do vento mesmo. Que aumenta a minha velocidade de movimento e de ataque também, galera. Ou seja... Vai, vamos supor que tem uma Laila ali atacando a nossa torre. Não vai fazer o quê, galera? Vai ser isso daqui, ó. Já vai chegar assim, assim. Vai usar flash. Tipo isso, entendeu? Mais ou menos. Ó, vou tentar demonstrar pra vocês em cima daquele zilong ali mesmo. Ó. Vai, o zilong tá se mexendo, rapaziada. Ah, se bem que é... Ó. Entendeu mais ou menos, galera? Como funciona? Tem mil e uma maneiras. Mas a build que eu costumo usar no Tchou é essa. O emblema que eu uso nele eu vou estar mostrando pra vocês. Eu uso emblema de assassino. Mas também eu posso usar emblema de tanque nele, galera. Por quê? Porque o Tchou é um ótimo tanque. E a build que eu costumo fazer nele de tanque é essa daqui, galera. Deixa eu estar demonstrando pra vocês. Mas, na verdade, build de tanque depende muito do time inimigo. Mas, então, é o seguinte. Eu vou fazer bot de defesa ou física ou mágica. Eu vou começar, galera, aqui, ó. Fazendo imortal. Aí, depois, é... Eu vou fazer asas da rainha. Normalmente é a build que eu faço, galera. Domínio do gelo. Caso tem um ADC irritante lá. Armadura de peito bruto. Aí, no final, eu vejo se eu faço um ataque. Ou, então, no meio da build, galera. Entendeu? Que vai funcionar mais ou menos assim, ó. Ó, como o Tchou tanca demais, velho. Entendeu, galera? Ele tanca demais, velho. Então, ele serve tanto pra tanque, tanto pra assassino, soldado. Django eu não recomendo muito, mas eu vejo muita gente fazendo. Mas, então, é basicamente esse, galera. O Tchou, mano. Se esse vídeo te ajudou, pelo menos, a entender alguma coisa dele. Deixa o seu like. Se inscreve no canal aí, galera. E é nóis, pô. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Um grande beijo na sua bunda, velho. E é nóis, é? Tchau.